Prosperar na vida, todos nós queremos. Existe algum segredo? É fácil a gente prosperar? Quando se fala em prosperar, as pessoas já pensam logo no dinheiro. E a prosperidade não é o dinheiro. A prosperidade tem um âmbito global, geral, do ser humano. E o meu convidado agora para falarmos de prosperidade, atrair a prosperidade para a nossa vida, é o Saúl Antônio Brandalize, que ele é de Santa Catarina, mas está especialmente em Londrina. E eu aproveitei esse gancho para bater um papo com ele. Saúl, as pessoas confundem muito prosperidade com ganância. Fato? Com certeza. Veja, Mafalda, para mim, é uma coisa tão simples de explicar isso aí, porque a gente convive com esse ambiente, com essa vibração, com essa energia. Eu sempre digo assim, que prosperidade rima com felicidade. Então, a felicidade atrai a prosperidade. Quando uma pessoa está feliz, está contente, está alegre, está de bem com a vida, isso aí você constrói ao redor de você um fluido, uma energia, uma atmosfera. E essa atmosfera é o campo de atração, que atrai as coisas. Parece que você fica como um ímã, e o ímã sempre tem dois lados, o positivo e o negativo. Então, aquele que tu aciona é o que vai atrair. Se você pensa, fala e age negativamente, você adiciona o ímã do lado negativo. Aí você atrai pessoas, coisas, fatos, acontecimentos negativos. É uma coisa óbvia, tão elementar. Mas a gente não se dá conta disso. Sabe por quê? Porque nós temos o hábito de criticar. Nós somos treinados para achar defeito nos outros. E esse espírito de querer criticar o outro, desenvolve em você aquela agressão de achar que as coisas não... Você quer achar um culpado para tudo o que acontece na sua vida. Sempre, né? E você não se olha no espelho. Então, a partir do momento que você começa a entender que tudo sai de você e volta para você, por essa atração que você falou, né? Nós atraímos as coisas. Então, se eu quero ter uma vida exitosa, de sucesso, eu quero ser um vencedor, que todo mundo sonha, o que mais eu preciso fazer? Pensar, falar e agir positivamente. Como é que você vai conseguir fazer isso aí? Eu sempre digo, ó, eu moro em Balneário Camboriú e lá é o paraíso. Aliás, o paraíso está dentro de você, né? E eu consegui construir o paraíso dentro de mim, por isso eu fui morar, atraí Balneário Camboriú para a minha vida, né? Então, se você quer ir morar lá também, tem lugar lá para ti. Mas lá são pessoas que estão de bem com a vida. Essa atração que nós temos pelas coisas, nós criamos pela nossa própria energia, né? Nesse falar, nesse pensar, nesse agir. Então, como é que você atrai isso aí? Você tem que exercitar esse lado positivo da vida, né? Eu até assisti uma palestra do Oscar, aquele da seleção, e ele disse, o pessoal diz que eu sou mão santa, que eu tenho uma mão santa. Diz ele, eu não tenho mão santa coisa nenhuma, eu tenho uma mão treinada. Essa minha mão, enquanto os outros terminavam o treino e iam embora, eu ia treinar, ficava lá lançando bola. Então, eu treinei a minha mão. Então, para tudo na vida você precisa treinar. Se você quer atrair coisas boas, se você quer ter êxito... Treine a sua mente. Claro! Mas teve um jovem maravilhoso que disse assim, orai e vigiai. É bíblico. Você sabe quem é esse jovem, né? E esse orai e vigiai é verdadeiro. Você tem que cuidar dos seus pensamentos. Não deixar ele tomar conta de você. Se você solta teu pensamento, ele vai em busca de fatos, coisas, e traz para nós coisas lá do passado. Ele vai lá no cestinho de lixo, mexe nas coisas erradas que nós fizemos, e daí ele traz para você como se fosse uma realidade atual. É um fantasma, não existe, mas você se desarmoniza. Porque você vê aquilo ali, entende? Então, você pensa que é uma realidade. E daí você começa a agir. Pô, eu sou um azarado, comigo nada dá certo. Daí você começa a falar negativo. Como é o caso do desempregado. Exatamente. Como é o caso da crise. As pessoas falam, eu ia comprar um carro, né? Mas agora com essa crise não dá, né? Exatamente. Como é que faz para mudar essa mente? Então, mas as pessoas dizem assim, eu sou um azarado. Eu digo assim, seja, amém. Tudo que você pedir em oração, tu consegue. O que é oração? É tudo que sai da nossa boca, do nosso pensamento e das nossas expressões. Porque como é que eu, meu pai, por exemplo, ele era aquele cara educador, e ele só olhava para nós, já o olhar dele já dizia tudo. Já dizia tudo. Porque também nós nos comunicamos pelo olhar, pelas expressões, né? É ou não é? Então, você que trabalha com comunicação, sabe como é que funciona isso aí? Então, nós nos comunicamos com as nossas expressões, com as nossas palavras e também com os nossos pensamentos. Porque é aquele falar, pensar e agir em concordância. Esse é o verbo verdadeiro, né? Então, o verbo fez... Deus fez o mundo através do verbo. O que é verbo? E nós também vamos construir o nosso... É uma palavra. Nós vamos construir o nosso mundo pelo verbo. Mas o verbo, ele se caracteriza pelas três formas. Falar, pensar e agir, né? Então, é tão simples, é você ter sucesso, é você criar ao redor de você essa energia, que uns chamam de prana, eu prefiro chamar de atmosfera, né? Que é o campo de atração. Então, se eu tenho, penso e falo positivo, eu crio ao redor de mim uma energia positiva e eu vou atrair pessoas, coisas e fatos e acontecimentos. Bom, para que isso tudo aconteça, a gente tem que ter a decisão, tomar a decisão. Então, se eu não tomar esta decisão, invariavelmente vai para o fracasso. Existe um segredo. Que segredo é esse, Saúl? Se eu desmistificar o segredo, deixa de ser segredo. É sempre que o segredo, depois de destrinchado, ele não é mais segredo, né? Então, não existe segredo. Fizeram uma pergunta para um empresário. Qual é o segredo do sucesso? E ele disse, não existe segredo. É você trabalhar corretamente, é você agir corretamente, é você ser uma pessoa centrada, ética, responsável. Por quê? Porque nós somos regidos por leis. E a lei que nos rege é a lei da causa e efeito. Plantou, colhe. Então, tudo que eu plantar, eu vou colher. E o nosso plantio é feito através da nossa palavra. São as sementes que nós lançamos todo dia. Então, as sementes que nós lançamos são as coisas que nós vamos colher no futuro. Então, se eu quero ter um futuro de sucesso, quero ser uma pessoa próspera, quero ser uma pessoa vencedora, Eu preciso, desde este exato momento, começar a dizer assim, de hoje em diante, só vou pensar e falar em coisas boas. Concluindo, seja feliz. Com certeza, mas eu diria o seguinte, você tem que entender que nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo. O ser humano é a obra-prima de Deus, né? Então, conscientize-se que Deus está torcendo por ti. Ele quer que você seja um vencedor. Ele não fez você para ser um pobre, para você ser miserável, para você sofrer. Isso aí é nós que garimpamos durante a nossa existência essa energia e acabamos achando que é Deus que está castigando nós. Que grande bobagem. Deus, Ele quer que você seja um vencedor, porque você é o sucessor dEle. Ele está aqui apostando todas as fichas em você. E as pessoas ficam aqui, ah, não sei, não dá, não consigo, não posso. Ah, Deus diz assim, esse cara não entendeu nada. Não é mesmo? Obrigada, Saúl. Eu é que agradeço essa oportunidade, para mim foi uma honra. A gente já se conhecia, né? Eu estou muito feliz por esse convite e que Deus sempre te ilumine para você ser essa pessoa maravilhosa que tu é. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.